Atendendo a pedidos, as pessoas pedem nesse canal, a gente lê os comentários, a gente traz as pessoas para o conteúdo que vocês querem. Hoje, uma collab muito almejada, desejada, que é make para o quê? Eu acho que para humanos, né? É, pediram make para boy, na verdade. Ih, então eu estou no lugar errado. Ih! Caio, bom, vocês já conhecem, né? Não, óbvio. Já conheço a pessoa, é claro. Faz toda a produção de moda. Aliás, eu conheci o Caio no... Esquadrão da moda. Como? A gente já contou essa história, né? No outro vídeo, eu estou me repetindo? Não, a gente não contou isso, não. A gente contou, não. Não contou, amiga. A gente não falou. A gente falou, você... Faz seis anos, foi essa semana? Essa semana, é... Que o Caio me vestiu pela primeira vez. Como foi? Foi tenso. Foi momentos de tensão, assim. Porque Vanessa é uma pessoa muito difícil, assim. Como vocês podem ver, né? Olha, você... Hoje é você que conduz, amor. Vai. Eu vou... Você vai me falando, você dá a música. Eu dou a nota, você faz a música. Tá, 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 tá. Exato. Então vamos lá, gente. Quando eu vou começar uma maquiagem, depois que eu limpei o meu rosto, eu uso um hidratante. Tá. Hidratante que tem filtro solar, esse. Esse daqui tem filtro solar, né? Porque com mais de dia eu vou ficar aqui o dia inteiro gravando. Ah. Tá começando agora. Aí eu faço assim, eu coloco aqui. Deixa eu ver. Tá. Pode pôr mais, viu? Pode pôr mais? Filtro solar tem que botar... Ai, Valência. O bafafá desse canal é o comentário, gente. Eu, na verdade, puxo a cadeira pra ler comentário desse canal. Eu falo, vou sentar aqui agora e vou ler. Você acha que isso tá bom? O certo é uma colher de chá. Nossa, nunca que eu vou passar uma colher de chá disso daqui no meu rosto. Dizem, é isso. Segura pra mim, amiga. Seguro. Eu já passei hidratante e protetor solar. E pra não ter essa discussão da quantidade... Ó, mas aí dá tudo, ó. Então, mas aí diz que não protege o suficiente, tá? Tá, mas aí... Já pode, ó. Já começa... Elas que lutem. Repensa essa proteção solar aí. E tá certo, gente, o que eu tô passando? Tá tudo certo. Tem que passar pra cima, né? Pra cara não cair. Pra cima, gente, ó. Pro centro. Então, ó, passamos hidratante. Você já tá com hidratante, né? Já tô com bastante hidratante, porque eu tenho bastante mais idade que você. Então eu passei bastante cor. Vai, e daí? Bom, aí a gente dá um baguinho de café aqui. Tá. Eu geralmente, quando eu tô em casa maquiando, eu faço com cerveja. Aqui a gente toma com café. Por quê, né? É, mas aí eu dou uma banadinha. Ah, é... É, peraí. Cadê o teu? Daí, o que que a gente vai fazer agora? Passar um primer. Você tem primer aí? Pra quê? Ah, porque... Por que você não usa primer? Ah, porque sim. Cadê teu primer? Eu não tenho. Ah, Vanessa. É sério? Então tá, usa um pouco do meu. Tá. Assim, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver. Ó, tá no espelho. Tá, me fala como você vai passar esse primer, então. Ó, eu faço assim, ó. Direto no rosto? Direto no rosto. Por que que você acha que você precisa de primer? Pergunta número um. Porque eu não uso... Porque às vezes eu não uso base, mas hoje eu vou usar tudo. Já que eu tô aqui, eu quero usar tudo. Quero usar tudo. Sai de casa, quero usar tudo. Olha, eu tô com um sapato guardado dois anos no armário, e hoje eu resolvi que eu ia usar só pra esse vídeo. Entendeu? E a elasticidade da mulher, hein? Depois a pele dela é boa, a gente sabe por quê. Então, peraí, deixa eu arrumar aqui o microfone agora. Não é só atendimento. É bom você falar isso, porque tem gente que não quer passar base, por exemplo, e o primer já dá uma uniformizada, não? Eu acho que o primer, ele fica... A pele fica mais aveludada, será? Sim, é isso, tá perfeito, adorei. Nossa, tá passando muito bem, eu nunca passei assim, deixa eu ver. Gente, é assim que passa. Mas aí eu passo com esse, ó. Você tem esse pincel, né? Eu tenho, mas eu não sei usar. Ó, eu faço assim, ó. Aí eu vou espelhar. Não arrasta, não. Não? Primer não arrasta. Então tem que bater, né? Primer só empurra. Ah, então eu não vou bater com isso, vou bater com a mão, igual você. Primer só empurra, empurra porque você deixa ele preencher o lugar. Entendeu? Ficou fosco, eu gostei. Deixa eu ver, olha aqui. É verdade, faz diferença. Você sabe que eu não usava. Tem que confessar, eu não usava. Mas você só passou aqui, né? Só passei aqui, zona T. Você passa em tudo? É, eu passei em tudo, você viu que eu pinguei no rosto inteiro? Espalha lá. Primer, eu acho que é uma coisa que dá pra pessoa usar até só ele, não dá? Só, claro. Tipo, durante o dia, assim, aí passei um protetor solar. Aí eu passo o primer e vou pra batalha, que é a vida. Sim, vou pra batalha, exatamente. Quando os humanos vão comprar base, a gente já tem esse guia de base pra você ir lá, clicar e achar como achar a sua cor, que a gente nem vai discutir isso mais, né? Não. Agora, a gente já falou também que tem, tipo, diferente, cobertura, acabamento, blá, 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 blá. Vamos passar essa, então, pra não ter erro? Vamos, vamos. Aí também, quem não quer passar base pode usar aquele negócio que chama BB Cream, né? BB Cream. Ou CC Cream. Eu, então, é aí que tá o meu babado. Porque às vezes eu acho que eu passo BB Cream e minha pele fica muito oleosa. E com a base eu acho que não. Tá. Isso é possível? Pode ser, às vezes tem uma coisa, um componente mais hidratante. Ó, eu não fazia isso que você fez, mas eu vou copiar o que você fez. Você fazia o quê? Tacava no pincel. Direto no rosto? Não, direto no pincel. Ah, tá. E aí, o pincel eu fazia, tipo, carimbinhos. Tá. Ó, assim, ó. Deixa eu ver. Eu uso esse daqui. Mostra pra mim. Ó. Como que eu faço? Vai. Ó, eu peguei aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, carimbinho. 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 Ai, meu Deus, pode pegar no meu cabelo se não mancha. E você passa em cima da barba? Ó, passa em tudo, ó. É que esse pincel que você tá usando, ele põe menos cobertura, né? Menos produto. Então, mas aí eu acho que, pra mim, do jeito que eu gosto de... Quando eu faço maquiagem, eu acho que ele é melhor. Ó, porque daí a minha barba é ralinha, ó. E não fica depois na barba. Você vai ver, eu vou ensinar um truque. Eu passo em tudo. Eu acho que aí, quem tem a barba mais cheia... Amor, aí você tem que ter noção do tamanho da tua barba. Você não vai passar a saber que ela não vai entrar, né? Aí não passa. Aí não passa na barba, passa só onde tem pele. Vai fazendo assim como eu tô fazendo. Só, tipo, aqui não coloca. É. E quem tem chuchu, que é aquela barba que quer apagar... É com batom vermelho, não é? É, é. Corretivo laranja ou vermelho. Que daí é pra... Eu vejo as minhas amigas drag fazem muito isso. Pra tirar o acinzentado, né? É. Depois que a gente passou a base, ó, eu tenho o cabelo muito claro. E daí... O meu também é pintado. Às vezes pega aqui, ó, e daí vai do jeito que tá. Eu vou terminar e depois eu conserto esse ensino pra vocês. Você passou aqui também, né? É que você passa em tudo. É. Mas se precisasse vir, tipo, com um pincel menor pra fazer tal detalhezinho, poderia? Ah, não. Eu posso até fazer aqui, só pra dar um close. Tá. E você sempre faz cobertura leve, assim? Ou você faz... Tem dia que você fala assim, não, hoje eu vou botar tudo pra quebrar. Hoje eu boto... Tem dia que eu boto tudo pra quebrar. E tudo bem? E tudo bem, assim, boto tudo pra quebrar, aí eu vou... Assim, botava, né? Não, porque tem humano que se incomoda de alguém olhar e falar, ah, ele tá maquiado. Não, eu não me incomodo com isso. Eu não... Eu me... Não, na verdade eu me incomodo mais... Durante o dia. Por isso que eu evito me maquiar durante o dia. Eu não gosto de me maquiar durante o dia. Eu gosto de me maquiar à noite. Até porque eu acho que pra mim a maquiagem tem uma coisa de que é... Quando eu vou sair, assim, sabe? Que daí eu me arrumo. Tipo uma performance. Vou botar tudo. Não, eu sempre aqui na minha penteadeira. Ah, você tem uma penteadeira? Tem um camarãozinho. Maravilhoso. Ó, você pega aqui, ó. Nossa, as práticas de biossegurança agora estão revirando no caixão. Claro, isso você e você, tá, gente? Se alguém fizer isso. Se alguém fizer, vier com um pincelzão babado, vai ver onde vai voar o pincel. Pode usar uma água termal, talvez, em alguém. Não, mas é porque... É a baba. A baba não tem igual. É a consistência da baba, tá? Entendi. Não tem igual a barba. Tá. A baba. Tá vendo? Tá. E aí você vai penteando e tirando. Pode cair anotado, amores. E a boca? Vamos fazer alguma coisa? Não, calma, amor. Você acha que o quê? Eu faço só isso? Tem mais. Passei a base, aí tô pronta. Não. Não. Eu não posso rir. Deixa eu ver onde ele vai. Só isso. Eu não posso rir, Vanessa. Vai. Peraí. Vai. Onde? Vai? É o show do Caio. Vocês não ficariam nervosos fazendo uma maquiagem com a Expert do lado? Vai, Caio. Eu já vi ela maquiando dois anos no esquadrão, eu sei como é. Peraí, ó. Aqui, ó. Aqui. Minha irmã chegou. Ó, aí a gente passa aqui, ó. Eu passo bem nessa bolsinha. Aí eu dou mais uma taga. Venho aqui. Olha só, olha. Vamos ver se eu tô precisando aqui. Tá vendo? Aqui é só o que sobrou. Tô vendo, tô vendo. Faz aí. Você não põe aqui, ó, no canto interno? Cadê? É aqui, ó. Aqui? Aqui. Peraí. Aqui? É, ó. Assim? Isso, é aí. Ah, então vamos. Opa. Ó, eu pego esse pincelzinho. Como chama esse pincel? Pincel de esfumar. Pincel de esfumar. Tá. E aí eu venho aqui, ó. Batidinha? Batidinha. É você que tem que falar. É, então, mas você não tá fazendo o que eu falo. Não, então tá, desculpa. Vai. É tipo rodando, ó. Ah, rodando? É, tipo esfumando mesmo. Sabe que tem uma história uma vez, que isso... Eu tava me maquiando perto de uma pessoa, e aí ela falou que minha pele tava parecendo uma lixa. Nossa, eu fiquei com aquilo até hoje na minha cabeça. Ai, que fofa. Por isso que eu acho que eu cuido tanto da minha pele. Assim, por mais que... Porque é isso que a gente falou no começo, né? Minha pele não é a pele da Marina Rui Barbosa, da Bruna Marquezine, sabe? Que mesmo sem maquiagem, quando você olha pra elas, você vê que é uma pele... Tá, mas aí tem um regime de, tipo, tem um exército de pessoas atrás fazendo todos os tipos de laser, todos os tipos de passagem facial, todos os tipos... Diariamente, semanalmente. Por isso que não dá pra gente ter essas pessoas como exemplo, né? Porque não tá longe da minha realidade, não sei, não sei de vocês. Mas a minha pele, assim, ó, já foi muito, muito, muito mais machucada, assim, eu acho, talvez. Ah, mas mais jovem também, né? É, tinha mais espinha. Fiz muita bosta também. Agora não, agora eu tenho umas marquinhas, tudo bem, tá tudo certo. Eu quero saber se você já deixou o resto de maquiagem na roupa de alguém. Já, já deixei na cama, já. E o Vênis Chiti, que tá patrocinando esse programa. Você sabe que eu fui dormir uma vez na casa de um boy? Minha mãe vai assistir esse vídeo. Mãe, você não sabe. Você já sabe, né? Imagina que uma hora que a minha filha vai ter que gravar um negócio desse falando também. E aí, eu dormi, eu lembro que eu cheguei, que eu olhei, eu fui por isso. Deitou nos egípcios. Deitei nos egípcios dele, era egípcio mesmo que ele tinha dinheiro. Era egípcios. E sujei a fronha. E aí? Eu, por exemplo, ficaria tão nervosa que eu acho que eu ia no banheiro. Não, eu falei, a hora que acordou, tipo, que a barriga cheia é a penareia, né? Aí eu... É o Vênis e vamos nessa. Chamando já. A hora que eu acordei, eu ainda tô aqui fazendo corretivo, vocês estão vendo? Mas você acha que já ficou bom? Achei. Tá maravilhoso. Sério? E aí, eu falei, putz, sujei a sua fronha. Ele falou, não tem problema não. Tem problema. Semana que vem a fulana de tal vem e lava, eu troco. Eu não sei o que eu faria. Mas assim, foi uma... Imagina, sujar a cama é babado, né? Já sujaram a minha cama, mas... E aí? Tira, eu troco aí só uma. O que sobrou no pincel... Tá. Como eu não chego muito aqui com a base, eu venho aqui, ó... Nas minhas entradas... Com o resto de corretivo. É. Porque daí, ó... Por mais que isso vai sujar bem menos o meu cabelo, entendeu? Tá. O pincel é menor. Ó. Essa dica é boa. Ó, porque daí vem aqui... Dá o acabamento. É. Pega assim. Pegou? Taga, taga, taga. Vai. Aí pega de novo. Tá, demais. Ok. E vem. Ó. Arrastando. Então, a gente tá tendo esse... Gente, pelo amor de Deus, não arrasta nada nessa cara. Põe. Deposita. E isso, pro pó ficar no lugar, tirar o brilho e... E aí teve uma vez também que eu inventei de fazer contorno, e a gente já pode até fazer o iluminador. Vai. E aí, amiga, eu inventei de fazer a quebra, né? A quebra é o contorno. É o contorno, porque a gente fala quebra da Kim. E aí eu fiz, aí eu me olhei no espelho, eu tive que tomar banho pra tirar. Porque eu acho que assim, maquiagem ruim... Quando você faz uma maquiagem que não ficou boa, só banho tira. Só passa espiritual, tira. Você pode tentar tirar. Não vai. Mas você vai ficar com aquele ranço ali, você vai ficar com vergonha quando você perde. Aí eu tomei banho de novo. Começou do zero. Comecei tudo do zero. Tem nunca, né? Trazei pra sair, tomei banho, tirei tudo, aí falei, não, então vou fazer só uma coisinha básica e fui. Ai, gente. Porque eu acho que meu rosto não precisa de contorno, na verdade. Não. Eu gosto de como ele é. E tem uma coisa, tipo, da barba, quando você vai fazer o contorno, o contorno tá em cima da barba. Então, como é que você vai escurecer um lugar que já tem... Pois é, é, eu fiquei parecendo patati patatá. Aqui eu tenho quatro cores. Eu vou usar a primeira, como que ela chama? Yes, girl. Sim, garota. Yes, girl. Vamos lá. Aí eu pego aqui, ó. Pega. Tá, taca, 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 taca. Peguei? Peguei. Ó. E agora? Aqui, ó. Aqui nesse... Bem aqui, ó. Tá. Tá certo? Deixa eu ver. Aqui? É. Deixa eu ver. É que esse aqui que eu tô usando, ele tem mais partícula glitterizada, então ele tem um brilho de glitter. O que mais? Passa aqui. Ah, passa só. Você sabe que às vezes eu prefiro o iluminador, o efeito do iluminador pra desenhar o rosto, do que o do contorno. É. Né? Que eu acho que é mais naturel. Nossa, tá ficando ótimo, gente. Agora que eu entendi essa técnica das batidinhas... Aham. E nariz? Você faz iluminador? Não. Já tentaram afinar seu nariz? Não. Não? É que eu tenho pavor de afinar nariz, assim. Pavor. Não uso muito blush. Não é sempre que eu uso, não. Mas quando eu uso, eu usava uma sombra que é bem rosa, tipo pink. Ah, tipo isso aqui. Vou pegar uma sombra. É. Não, era mais... Era pink. Esse é laranja, na verdade, né? Era pink, pink, pink. Tá. Porque daí eu passava bem pouquinho e dava um... Sei. Um achezão. É, porque sombra é mais pigmentado que blush, né? Então tem que tomar cuidado. Mas eu vou passar um blushzinho aqui. Deixa eu ver. Como você vai fazer? Me mostra. Passa pra ver. Aqui, aqui. Deixa eu ver. Ó. Tá vendo? É bom aí. Tipo um... Ah, só um tag. Aqui, né? É, só um tag. Assim? É. E daí, o que você faz? Qual a sua dica? Quando eu passo demais, passo a base em cima. Tá certo, minha filha? Perfeito. Ó. Tá. Mas assim, não pego mais base. Eu passo o que sobrou no pincel. Suja no pincel. Ó, ficou bom, não ficou? Ficou. Você acha que tem... Que poderia ser pra bronzeador? Você tá fazendo o que aí, chinelada? Eu quero muito blush. Eu me sinto feliz de blush. Você sabe que eu tinha uma chefe? Eu gosto. Me dá, tipo, cara de que eu tô bem. Eu tinha uma chefe que ela era no... Ah, eu acho que posso falar o nome, né? Não sei. Posso. A Erika. E aí, ela... Ela, quando... Quando ela ia... Que ela tinha algum evento, enfim. Que ela ia depois pra redação. Deixa eu falar aqui, Erika. Na época das festas do São Paulo Fashion Week, ó. Que ela ia depois pra redação. Ela passava um blush rosinha, assim. Que ela ficava tão linda, tipo... E ela é toda da mesma cor, né? Bem, bem marcado, assim, sabe? Tipo, bem redondo. Tipo, um blush de boneca mesmo. Tá, referência a Erika, então. E eu achava tão bonito aquele blush dela. Que era um bem rosinha. E é daí que veio. E daí veio essa onda minha do rosa. Já me parece que usa blush de laranja, né? Usa o blush que eu quiser. Tem um truquezinho agora. Ah, pronto. Segura, agora vem. Vai. Que a gente vai fazer o truquezinho do queimadinho de sol. Como que é isso? Pega um pouquinho de blush. Tá. Saiu? Tá. Deixa eu tentar, peraí. Pega o blush. E passa aqui no... Nossa, pra mim vai ser um esforço fazer isso. Extra corpóreo, vai. No rosa do nariz. Vamos, amiga. Você tava passando com tanta vontade ali. Deixa eu ver. Ai! Brasil! Será? Não sei! Ai, meu Deus! A minha sobrancelha tem falha? Tem, mas eu sei ter ela assim já. É. No coração. A minha, como tem um pouquinho de falha, eu passo primeiro esse daqui. Com cor. Com cor. Tá. E daí eu venho penteando pra cima, ó. Já o sobrancelha com cor? É uma baita dica pra fazer sobrancelha e ficar com efeito natural. O meu é sem cor, tá? Ó. Tudo bem? Tudo bem, mas eu gostei da minha. Eu não tiro a sobrancelha há mais de 10 anos. Você sabe que eu parei de tirar faz, eu acho que 3 anos e a minha sobrancelha nunca mais cresceu. Ó, tá vendo que aqui ainda tá falhada? Tô vendo. Bom, a gente tem um vídeo só falando sobre as sobrancelhas do esquadrão. Você sabe, né? Que são muitas, muitas polêmicas. Nossa, eu lembro, né? E também tem o tutorial de sobrancelhas, onde eu dou essa dica aí do gel de sobrancelha com cor. Ó, e aí eu vou penteando. Você penteia pra cima? Sim. Aqui é minha... Você sabe que nasceu o meu primeiro fio branco? E agora? Ai, meu Deus. Ah, eu amei. Eu deixei. Ah, então tá. Vai passar outro? É, porque é outro pincel, né? Eu coloquei a cor. Pra quê? É, porque dá um salve na pele dela, na sobrancelha dela, sei lá. Aí eu venho com o sem cor. Ó. Faz sentido, né? Faz sentido, sim. Você tá tirando o que você acabou de passar. Não, amiga, more. Tá. O Brasil vai decidir nesse vídeo. Olha aqui. O Brasil vai decidir se faz sentido. Eu vou fazer um, mas você vai ver as duas. Deixa eu ver. Vai. Faz sentido nenhum. Olha essa e olha essa. Essa eu fiz os dois. Essa eu fiz só um. Como não faz sentido? É que deu um brilho essa aqui, só. Mas você acha o quê? Que eu não sei maquiar? Tá, entendi. Nossa, eu não falei isso. Nenhum momento. Vai. Continua. Agora eu tô com a sobrancelha. Agora a gente pode ficar aqui até amanhã, porque já pentei a sobrancelha e eu tô calma. E você venceu, porque entendi agora o gel por cima. Tá bom. A gente tem que dar o braço a torcer no blush, no nariz e no gel de sobrancelha duplo. Ok. A Tata sabe o que ela faz. A gente tem que aprender com os mais jovens, né, gente? Quero passar máscara de cílios, porque eu acho que eu tô... Eu tô bem também. Gostei. Vamos? Vamos. Você tem máscara de cílios com cor? Como assim? Um cor. Essa é preta? Não. Não? Tipo outra cor? É, outra cor. Eu ia gostar, mas eu não tenho. É legal, vem, porque dá uma corzinha, né? É. E combina com o leixezinho logo. Ó, mas eu passo bem pouquinho, ó. Que é só pra dar um salvezinho. E pra... É. Só pra ficar mais harmonioso. Gostei. E você passa embaixo também? Ou você acha... Não, embaixo não. Só em cima? Eu acho que fica... Too much. Em mim, eu não gosto. Mas eu acho lindo quando eu vejo gente com um cílião embaixo e em cima. E pode ser vinho, como tá em você, mas poderia ser marrom, né? Se alguém quer fazer mais nada. Poderia eu ter uma marrom também. Mas aí eu prefiro a vinho. Eu vou passar um primer de boca. Pra quê? Esse daqui é um primer de olho e boca. Pra quê? Pra hidratar. E você não tem um negócio... Eu vi que você tá escondendo o jogo, você tem um negócio de aumentar a boca ali. Tem, peraí. Quero saber por quê. Ele chama lip injection. 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 Sei. E aí você passa aqui, ó. E dá brilho? Um pouquinho só no começo. E arde? Muito. Agora eu tô pronta pra sair pra beijar. É assim que você vai? Passa alguma coisa nessa boca, né? Eu posso passar hidratante, não é? Não, passa um batom, vai, Vanessa. Nossa, gente. E aí, Gerardo, vocês acham que a gente ficou igual? Puxou aqui, aí você corta ele. Que demais. E aí quando você sentir que a sua pele tá começando a ficar curiosa, você só bate. Ó. Porque ele absorve a velocidade e não tira a maquiagem. É, e ele não tira a maquiagem. Chique. E aí quando eu termino, assim, quando é uma maquiagem que eu demorei um pouquinho mais pra fazer, eu faço isso antes de sair. Falamos de maquiagem pra humanos, vamos virar a página porque esse vídeo, acho que cobriu tudo, né? Cobriu, é. Porque eu acho que assim, gente, eu faço isso. Assim, não é nem todo dia que eu faço isso, nem sempre. Mas você, se você quiser usar sombra, delineador, batom colorido, máscara de cílios colorida. Pregar coisa no rosto. Pregar o que você quiser. Use o que você quiser. Use a sua imaginação. Use a sua criatividade e arrase na sua maquiagem. Porque assim, maquiagem, não existe maquiagem pra mulher ou maquiagem pra homem. Maquiagem é maquiagem. A gente termina esse vídeo. Ativa o sininho. Isso. Eu amo falar ativa o sininho. Fala isso, isso. Você é melhor que eu. Ativa o sininho, curte o vídeo, comenta e compartilha. Tudo. Que daí o axé vem. Agora sim. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.